Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música Índia. Fazer o solo no tempo normal, depois fácil lentamente com a tabulatura. Tom é o original Ré menor. Solo fica assim. Lentamente, olha só. Primeira parte. De novo. Mais rápido. Próxima parte. Faz uma pestana aqui, na décima casa. De novo. Mais rápido. Próxima parte. Puxou aqui da 7 pra 9. De novo. Aí repete a primeira. Repete a segunda. Faz essa aqui. De novo. Tô Fico. Tô Fico... Tô Fico... Tô Fico... Amém.